Pela porta aberta De um coração descuidado Entrou um amor em horas certas Que nunca deveria ter entrado Chegou, tomou conta da casa Fez o que bem quis e saiu Bateu a porta do meu coração Que nunca mais se abriu E por isso, por isso A nostalgia tomou conta de mim Mas um amigo percebeu e disse assim Para quem tanta tristeza A paz Acabe com ela e vem comigo conhecer O que, Wagner? A portela, portela Uma corrente faz a gente sem querer sambar É ela, é ela O novo amor é quem eu quero agora te entregar O samba fez O samba fez milagre e reabriu meu coração Para a portela entrar O samba fez milagre e reabriu meu coração Para a portela entrar Portela, portela Portela, portela Portela, portela Portela Aí Esse foi meu primeiro grande sucesso Eu, depois que gravei aqueles quatro compactos Na R.C.A. Vitor Que era amador Não tinha banda Não tinha empresário Não tinha nada Apenas gravava E aí, um dia Essa música nasceu em 1966 Era comum no Rio de Janeiro Se fazer músicas Homenageando as escolas de samba E aí, eu fui levado a portela Em 1962 61 Eu nunca tinha ido a uma escola de samba Tão longe Eu ia a mangueira E que era relativamente perto da minha casa Mas a portela era longe Lá entre Madureira e Oswaldo Cruz E eu fui E eu estava com problemas Você sabe, a gente tinha namorada aqui Namorada dali Eu fiquei todo jovem Cheio de amor no coração Aí, eu comecei essa música Pela porta aberta E fiz a música Dois anos depois O Paulinho da Viola Estoura como foi o rio Que passou em minha vida Como eu disse aqui É bom frisar isso Era comum se fazer música Homenagem às escolas Por exemplo Em homenagem à mangueira Tinha mangueira Até o cenário É uma beleza Todo mundo fazia Homenageando os times de futebol Era comum Quando o Paulinho soltou Foi o rio que passou em minha vida Falei agora O que é que eu faço Com esse samba Depois do Paulinho Que passou em minha vida Acabou Matou o meu samba Bom Aí um dia Encontro Parei Não quis mais cantar profissionalmente Quer dizer Não quis mais gravar Quis me dedicar A minha profissão Um dia Eu estou com a minha Malinha de advogado A minha 007 Famosa Saindo Que eu tinha uma demanda Contra a Light Que era fornecedor de energia No Rio de Janeiro Encontro com quem Minha gente Com o Romeu Nunes O mesmo cara Que me levou Para a R.C.A. Vitor Ele era versionista Poeta Grande figura Encontrou comigo Falou assim O que você está fazendo Digo Eu estou advogando Oh meu filho Você não é advogado Eu também sou advogado Você sabe que eu sou delegado Licenciado Eu não quero saber De nada disso Eu sou produtor de música Eu gosto de música Para a música Para você cantar bem Oh está aqui o meu cartão Eu agora estou Na Odeon E para a Odeon Ela jogava no Barcelona Meu velho Ela jogava assim Naquele time lá da Inglaterra Famoso Eu esqueci o nome aqui agora Era o top E para a Odeon Odeon era a gravadora do top Os Beatles Era o Odeon Aí Não fui Ele disse assim Me manda música Que eu não sou produtor lá Eu sou editor O editor Para quem não sabe É uma espécie De empresário do compositor Ele pega a música do compositor E enfia no cantor Eu não mandei Aí Ele encontra comigo Outra vez Distante daquele local Primeiro Por isso que eu digo O anjo da guarda Deus mandou esse cara Na minha vida Me encontrou Mas você está advogando ainda Rapaz Eu digo Eu sou advogado Vou fazer o que Não Você não é advogado Meu filho Você é compositor Eu estou precisando de música Para o Paulinho da Viola Clara Nunes O Wilson Simonal Enfim Ele disse lá Um monte de cantores Me manda uma fita Rapaz Aí ele me encheu Tanta paz Eu fiz uma fita Cassete Mandei três músicas Para ele Olha minha gente O que é a mão de Deus A mão do destino Por isso que eu acredito No destino Já está escrito Você só vem Entra nesse palco aqui Que é a vida Cumpre o seu papel E sai de cena E entra na peça Para se aprimorar Como ator Como ator É o espírito Se aprimorando Aí ele Mandei a fita Passado um tempo A minha secretária Chega para mim Com licença Com toda modéstia Doutor Ayrão Tem aqui um senhor Ligando Já ligou quatro vezes Aqui E disse para o senhor Passar na Odeon Para assinar os contratos Aí eu falei Ah, é isso aí Daqui a pouco Eu posso Mas será que vai gravar A minha música Fui imaginando Será que é a Clara Nunes Será que é Será que são os Feveres Quem é Três músicas Mandei Aí eu não fui Ele insistiu novamente Aí eu passei lá Passei lá Quando eu cheguei Terno Gravata E a minha velha Pastinha de advogado Na mão Falou assim para mim Olha só gente Esta frase Que nunca mais saiu Da minha memória Falou assim Não fica zangado Comigo não Entra no estúdio E põe a voz Eu falei Que voz? Eu fiz os playbacks Das músicas Que você mandou Entra lá E põe a voz Falei Mas e o tom? Não O tom é o tom Que você botou Que você mandou na fita E eu entrei No estúdio Botei a minha velha Pastinha de advogado No chão No estúdio Inocme Com trezentas pessoas Na fila No Rio Rio de Janeiro Tudo isso No Rio de Janeiro E com trezentas pessoas Na fila Querendo estar Onde eu estava Eu entrei lá Só para assinar O contrato Milton Miranda Era o diretor artístico E o Romeu Era produtor Era editor Ele falou Eu quero o seu disco Que vai haver uma convenção Eu quero apresentar A sua gravação Como produto meu E botou no estúdio Um cara que eu já conhecia Que era o Pedrinho Dos Fevers Quando eu cantei Adivinha a música Porta Aberta No Silêncio da Madrugada E uma outra música romântica Que depois Alcione gravou Bem mais tarde Aí eu botei a voz Nas três Quando eu volto No Porta Aberta Que eu falo Pela porta Eu dei uma semitonada Aí eu falei para o Pedrinho Pedrinho volta aí Vamos refazer Que refazer Nada rapaz Que vale o coração Está ótimo Aí depois eu falei Mas eu quero refazer Que arranjo maluco é esse Com sopro Não é nada Aí não enche o saco Que tem uma fila lá embaixo Querendo Querendo estar onde você está Rapaz Grava e vai embora E eu fiz isso em 20 minutos Resumindo E um mês depois Um mês Essa música Era sucesso No país inteiro Porque aí É maior de um É M.I. Gravadora inglesa Ela era uma máquina De fazer sucesso No mesmo dia Ela mandava um disco Para todas as capitais Do Brasil No mesmo dia Quando ela lançava um disco Era em todas as capitais Do Brasil E grandes cidades Como por exemplo Campinas Nessa abelha Vamos lá O silêncio Está uma jogada Tem uma história também Vou contar rapidinho Enquanto ele faz o ritmo Aqui Já tinha Era um compositor De sucesso Não era cantor Parei meu carro Em frente a um sinal Indo para casa Na minha rua Na casa onde eu nasci E morei 30 anos Parei no sinal Olhei à esquerda E vi um senhor Alfaiate Que era Alfaiate Do meu pai E quando eu era Menino Um dia Meu pai Chegou para o ex Ele chamava-se Seu Martins Achou ele triste A mulher dele Numa manhãzinha Disse para ele Eu vou comprar o café E não voltou mais Foi embora Ainda levou O bandolim Que ele tinha Ele tinha um bandolim Ele era português Tocava um bandolimzinho Um cavaquinho Nem me lembro mais E aquilo ficou na minha cabeça Anos depois Baseado na história Desse Seu Martins Eu fiz isso aqui Aproveitou O silêncio Da madrugada E sem dizer nada Catou Os seus farrapos No roupeiro Pegou Todo o dinheiro E arrebou Falsamente Aproveitou O silêncio Da madrugada Como uma ladra Realmente Ela roubou Todos os meus planos Todos estes anos Que em vão Meu coração Amor Pegou Meu violão Serestém Que eu custei O ano tem Vai pagar A prestação Mas Também Pra que Que eu quero Uma viola Se ela Foi embora E levou A inspiração Aproveitou Aproveitou O silêncio Da madrugada Essa é a história Do Seu Martins Cuja morena Bonita e gostosa Entrou no buique E foi embora De samba De samba Não Eu já era Eu tinha vários sambas Eu me lembro Não era Porque no Rio Rola também Um certo preconceito De que o samba É Da escola de samba O samba É do negro O samba É de uma classe Não é de um advogado Eu ouvi isso Depois de profissional De muito colega meu Pô, tu é branco Quer fazer samba O outro Pô, tu é doutor Eu ouvi isso Por isso que eu digo Às vezes Um assunto muito delicado Quando eu falo Em racismo Comigo Eu acho que Antes do racismo Vem o preconceito O brasileiro É preconceituoso Isso é fruto Da ignorância O brasileiro É preconceitoso Ele tem preconceito Contra o careca Contra o gordo Contra o feio Contra o orelhudo Se você tem orelha de abano Entendeu? E eu tinha Eu sofri esse preconceito Porque também Não tinha Agora é importante O que eu vou dizer Isso é histórico Minha gente É um cantor Que tem 50 anos De carreira E 60 anos De compositor Profissional Eu não tinha Certos comportamentos Não vou entrar em detalhes Que as patotas tinham Deu para entender vocês? Deu para entender? Eu era um cara disciplinado Como eu falei para vocês Lá no começo Não tinha nenhum vício Nem sequer fumava Então eu era um ET Eu era um ET Um branco Fazendo samba Mas aí me salvou quem? Chico Buarco de Holanda Que era um cara da classe A E fazia samba O samba foi tendo que ser engolido Por essas pessoas preconceituosas Não eram todos Claro Isso já era outra coisa Aí já era o regime militar Que a gente Para provocar o regime militar Fazia músicas Como aquela Que eu vou cantar daqui a pouco Que eu fiz Samba dos 13 anos Quando a ditadura A ditadura Não vou chamar de ditadura Porque não foi Desculpe o pessoal Que é contra essas ideias O regime militar E Eu provocava o regime militar Porque como eu falei para vocês Eu vim de uma escola de direito Todo estudante de direito Todo advogado Era necessariamente de esquerda Não tinha outra saída Ninguém sabia o que era direito A centro Todo mundo era de esquerda Quem não fosse Era considerado babaca Essa é a verdade Então eu fazia músicas No meio do disco Eu fazia primeiras As De sucesso comercial Por quê? Porque como eu contei Aqui ainda há pouco Moacir Machado Era o diretor da gravadora Me chamou e falou Você tem que parar de advogar Largar seu emprego Sua mulher também E você tem que viajar Pelo Brasil Você tem que ir para Pernambuco Para Belém do Pará Você tem que ir para Porto Alegre Você tem que viajar o Brasil Você é um cantor de sucesso Vamos assinar um contrato com você Agora De quatro anos E você vai morar em São Paulo Mas por que São Paulo? Porque aqui é o ponte do samba E era Só na Avenida Iberapuera Tinha seis casas de samba Tinha a Catedral do Samba Que era proprietário Ou era o pai biológico Da Luciana Gimenez João Alberto Mourad Frequentado pela elite Eu fui cantar com Benito de Paula Peri Ribeiro e Lenin Andrade Éramos quatro A casa vivia cheia A noite inteira De dez às seis da manhã Lá eu conheci Billy Paul Billy Paul queria saber Quem era a Lenin Andrade O jazz que a Lenin fazia E o que o menino fazia O Peri Ribeiro Dois tremendos artistas Lenin falando inglês Peri falando inglês Quem não sabe Foi o primeiro cara A gravar Garota de Ipanema Ninguém sabe Pensa que foi o João Gilberto Não foi Foi ele Ninguém sabe disso Há muita injustiça no Brasil Tem cantores injustiçados Compositores injustiçados Vou dizer por que Há determinados historiadores E determinados jornalistas Que não se dão Ao trabalho De pesquisar mesmo E conversar com o cara Então ele pega o que O outro jornalista Não vou nem chamar de jornalista Colunista Não é jornalista Um colunista Que escreve sobre música Escreveu Ele copia do outro Aí o outro copia do outro Copiar a mentira Vai se perpetuando As injustiças Vão se perpetuando Há vários cantores Injustiçados no Brasil Compositor Carlos Imperial Carlos Imperial Era um gênio Carlos 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 Eduardo Monteiro Costa Carlos Eduardo Monteiro Costa Carlos Eduardo Souza Monteiro Costa Da corte imperial Era o nome dele Carlos Eduardo Souza Monteiro Costa Da corte imperial Mais conhecido Carlos Imperial Rico Morando em Copacabana Numa cobertura Tinha moto Tinha carro Mas adorava música E tinha cabeça 50 anos na frente Foi produtor Foi cineasta Foi escritor Foi vereador Foi vice-presidente Da Portela O injustiçado Moacir Franco Moacir Franco É um gênio É um gênio Nós tivemos Chico Anísio Chico Anísio Foi tão bom Como Charles Chaplin Chico Anísio Era para ter um busto Um busto de bronze Numa praça qualquer Onde tenha teatros Em frente ao teatro municipal Nós tivemos um gênio Chamado Chico Anísio Uma pessoa simples Eu quando tive Minha casa de show Em São Paulo Chamada Canecão Anhembi Contratei o Chico Para fazer uma temporada Convivi com ele Já o conhecia Mas aí eu convivi Chico era uma pessoa incrível De uma simplicidade Incrível Chegava aqui agora Sentava Conversava com todo mundo E outra coisa Quando ele fazia o personagem Você não via o Chico O Chico sumia Você via o coalhada Parecia que era outra pessoa O maior artista do mundo Ninguém fala No Chico Anísio mais Esqueceram do Chico Anísio Quer ver outro? Falei ainda há pouco Moacir Franco Escreve bem Canta bem Canta muito Tem poesias É um grande ator Um grande produtor Um grande showman Ninguém fala Não O Lencinho É uma composição minha Os Amantes Os Amantes É uma história complicada Eu estava já Almoçando No intervalo De uma gravação Desse disco Que vendeu Dois milhões de cópias Que tinha um samba Chamado Mulher Brasileira Que era um samba Polêmico Também Com o caso lá Na Portela É uma outra história Complicada E aí Chegou um compositor Amigo meu De infância Por que amigo Meu de infância? Porque o meu tio Esse que era compositor Tinha dez filhos Se apaixonou Por uma lourinha Que morava No topo do morro De São Carlos E meu pai Ia visitar O irmão Caçula Cheguei lá Eu conhecia Esse escurinho Simpático Eu era do mesmo Tamanho dele Quando eu fiquei adulto Eu fiquei com 20 centímetros A mais do que ele E ele chegou pra mim Ele só não está me conhecendo Eu sou o Sidney E colou comigo Sidney colou comigo Não me largou mais Então quando eu estava Fazendo música Ele vinha com um pedacinho De música Então eu tenho músicas 90% das minhas músicas Sou eu sozinho Eu faço letra e música Mas ele não estava Numa boa Estava numa situação Difícil financeira Não estudou Não teve oportunidade De estudar Começou a ganhar dinheiro Com música Porque eu gravava As músicas minhas De parceria com ele Um dia ele chegou Eu estava almoçando Falou Aí não Trouxe um sucesso Pra você Canta aí Aí um garoto Um rapazinho Chamado Lourenço Cavalcante Pegou o violão E cantou Qualquer dia Qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Pra falar de amor Aí cantou Uma letra enorme Que é mania dele Uma letra enorme Aí lá num pedaço Ele fala assim Pra matar a saudade Da felicidade Aí não tinha o refrão Não tinha esse refrão Meu amor Não tinha Acabava aí Das palavras roucas Vindas do coração Eu falei Peraí só um instantinho Será que alguém Vai falar No ouvido de uma mulher Rouco Vamos botar palavras loucas Risca aí Bota loucas Ele riscou Botou louca Datilografado Aí eu falei Você deixa comigo a fita Eu levei a fita Pra casa Falei Vou cortar tudo isso aqui Cortei metade da música E juntei Esse pedaço Aí dobrei o refrão Qualquer dia Qualquer hora A gente se encontra Era uma vez só isso Seja onde for Aí eu botei uma sétima Uma preparação Pra falar de amor E repetir Qualquer dia Aí fui direto Que é o ponto Que me tocou Na hora que ele mostrou Toda música tem isso Minha gente Tem uma determinada nota Um determinado acorde Que toca o coração É ali que é o umbigo Da música Vou citar um exemplo Música da Marisa Monte Onde eu andei Pras paredes Coisas do meu coração É aí que ela pega Essa notinha aí Toda música tem isso Podia citar aqui várias Aí Quando ele falou Pra matar a saudade Da felicidade Aí eu falei Pô Dos instantes Aí eu levei pra casa Eu falei Essa música Tá faltando um refrão Aí me lembrei De uma música Que eu tinha gravado Com o Carlos José O grande Carlos José Que falava nisso Eu quero um dia Fazer eterno Esse momento Aí eu falei Vou pegar A ideia dessa música Vou fazer um refrão Aí fiz Meu amor Se eu Fui pra maior Tom maior Meu amor Se eu pudesse Te abraçar agora Poder Que era a mesma letra Dessa música Que eu fiz Com o Carlos José Que ele gravou Que não foi sucesso E aí Levei pra Odeon E gravei Ninguém gostou Da música Ela ficou num canto Eu fui Quarta faixa Você sabe Que a primeira faixa Era importante Do lado A E do lado B A música Ficou lá no cantinho Um arranjo Divino De um dos maiores Maestros Eu trabalhei Eu trabalhei Chiquinho de Moraes Pachequinho Trabalhei com Vários maestros Cracks Mas Ivan Paulo Trabalhei com Lico Olivetti Outro gênio Gravei com Os melhores músicos Do Brasil Márcio Montarrojo Léo Gândel Bidinha Theo Lima Os maiores músicos Do Brasil Odeon Chama Golden Ball Pra fazer coro Trisperança As Gatas Era uma maravilha Aí Na hora de assinar Os contratos O Miguel Propos Que era o diretor artístico Da minha ala Desse grupo De artistas Populares Chegou pra mim E falou O Augusto César Dos Fibres O Augusto César Era componente Dos Fibres Esse foi o primeiro disco O Miguel botou ele Pra produzir Botou ele no estúdio Na técnica Aliás Um grande produtor Um gênio também Aí Poxa Ele não tem Nenhuma música No disco Pois ele é compositor Ele é compositor Os Fibres Gravam Sempre gravam Alguma coisa dele Não tem uma música Pra botar ele De parceria Aí eu pensei Com meus botões Assim Pô Tem três Numa música Luiz Airão Sidney da Conceição E Lourenço Cavalcante Era feio Naquela época Três músicas Três compositores Numa faixa Porque o cara da rádio Ia pensar assim Essa música Não é do Luiz Airão Deve ser só do Sidney E do Lourenço O Airão entrou Porque é cantor Isso era muito comum Silvio Caldas Fez isso Muitas vezes Fizeram isso Entravam na A parceria O nome aparecia Na capa do disco Aí eu falei Olha Só tem uma música Que eu saio Pra não ficar triste Ficar chato Foi o Augusto César E o Augusto César É o autor De uma das músicas De maior sucesso Do Brasil Que não botou Nenhum ponto Mas o pior é isso O pior é que um dia O Augusto César Encontrou comigo E falou Você viu o refrão Que eu fiz Nunca contei isso Ao vivo Primeira vez Qualquer dia Qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Pra falar de amor Pra matar a saudade Da felicidade Da felicidade Vindas do coração Meu amor Meu amor Ah, se eu pudesse Te abraçar agora Poder parar o tempo Nessa hora Pra nunca mais Eu ver você partir Meu amor Meu amor Ah, se eu pudesse Te abraçar agora Poder parar o tempo Nessa hora Pra nunca mais Eu ver você partir Não, o lencinho É três discos Dois ou três discos Antes Ah, o lencinho Vamos lá Outra coisa Essas coisas Só acontecem na minha vida Eu estava vindo De um show Com um cara Chamado Elzo Augusto Falecido há uns Dois, três anos Bem mais velho que eu Ele era empresário Eu fiz com ele Muitos shows Principalmente Na Baixada Santista Fiz muito show Com ele E um dia Estamos voltando Do show de madrugada Estava frio em São Paulo Nós fomos Numa taberna Comer uma Alguma coisa Aquela comida italiana Tomar um vinho Estava frio Ele disse Há umas três Quatro horas da manhã Ele falou assim Para mim Ô Luiz Eu vou imitar a voz dele Ô Luiz Eu trouxe um samba Para você Ué Você é compositor Não sabia Como você nunca me falou Nada Pô Eu sou compositor Eu tenho músicas De carnaval Eu sou compositor Disso aqui Aí cantou a música dele Que era um sucesso Eu conhecia no Rio Eu era menino Sim Eu procurei De lanterna na mão Procurei Procurei E achei Você para o meu coração Lembra disso? E agora E agora Eu vou jogar A minha lanterna Eu falei Pô, tu é bom mesmo Me dá a fita Mas não Eu quero cantar para você Era um pouquinho Só que nesse dia Estava mais ou menos Fazendo três anos Que eu procurava Uma música Que tivesse um sabor Interiorano Vou te explicar porquê E ao mesmo tempo Agradasse as crianças Por quê? A Odeon fez uma pesquisa E surpreendentemente Eu apareci Como ídolo das crianças Por quê? Por que criança gostava de mim? Eu acho que é porque Eu cantava de paletó E gravata E colete E lembrava o papai delas Só pode ser Os outros cantavam Despojados Raul Seixas E eu aparecia Na Globo De terno Gravata e colete Elegante Fazendo musculação Como hoje aparece Aquele menino Que foi do Só para contrariar Alexandre Pires Super elegante Como aparecia Taúfo Alves Esse também Era um tipo De preconceito Que eu sofria Porque cantava De paletó E gravata Sambista Tem que ter barriga grande Tomar cerveja E batucar na mesa Essa é a ideia Que alguns sambistas Têm Então pegaram o samba Enquanto o rock and roll Entrava com luzes Som Cores Tipo Rita Lee O samba Entrava com o cavaquinho Na boca do microfone Não era ligado Nem na mesa Jogava o samba Lá para baixo Não empolgava Eu ia fazer show No interior Porque eu era um cantor De sucesso O interior Queria me ver Mas eu sentia Que lá Nas grandes feiras Nas exposições Fiz mais de 5.200 shows Eu cantei em Roranho Eu cantei no Amapá Cantei no Amazonas Cantei no Acre Cantei em todo o Rio Grande do Sul Paraná Santa Catarina Mato Grosso As pessoas olhavam O interior de São Paulo Oravam estranhos Para o samba O samba não era uma coisa Que entrava com facilidade No gosto deles Eles iam me ver Porque eu era o cara Que aparecia na televisão E estava em primeiro lugar Na parada Então Preciso de uma música Interior Nem que agrade as crianças Não vinha Aí resolvi gravar Criança feliz Feliz a cantar O Francisco Alves Rei da voz Tinha gravado 30 anos antes Com o coro das crianças Na casa de Lázaro Ninguém gravava com crianças Até então Tinha gravado 30 anos antes O Francisco Alves E eu queria gravar Com o coro de criança Agora você imagina Um cara que gravou Os Amantes Agora gravar uma música Para a criança E aparecer Na pesquisa Como um cara Que agrada as crianças Não entendi nada Bom Aí quando ele cantou Esse pedaço Aí nós gravamos Essa música Ficou um horror Em ritmo de samba Essa música Criança Trouxemos as crianças Da casa de Lázaro A mesma instituição Que o Francisco Alves Tinha gravado 30 anos antes Só Que o Francisco Alves Não canta Com as crianças As crianças Cantam uma parte Ele canta a outra Sozinho Não era elegante Se cantar com crianças Junto Entendeu Bom Aí E quando ele cantou isso Aquele Batucando na mesa Assim Aquele Lencinho Que Você Deixou É Um pedacinho Ele cantou Eu já senti Aí ele cantou A segunda E a terceira Eu não gostei Mas levei a fita Para casa Cheguei em casa No dia seguinte Eu morava no Morumbi Já estava morando Em São Paulo Uma casa Que a Odeon Comprou para mim Olha como as gravadoras Eram com os artistas E eu peguei o violão E fiz o resto O Elzio Era um compositor Da antiga Aqueles que não gostavam Que se mudasse Uma vírgula Da música Uma vírgula Quando o Roberto Carlos Cantou Pequeno Cachoeiro Naquele pedaço Do Flamboyant Era Geni Papeiro O Roberto Tirou o Geni Papeiro E botou o Flamboyant O Sampaio Não queria Não queria Que gravasse mais a música Você está maluco Rapaz Não Mas eu fiz Geni Papeiro Na minha casa Era um Geni Papeiro Não tinha um Flamboyant E eu não fiz Flamboyant Olha Aí convenceram O Sampaio E a música estourou Pô, eu vou botar Geni Papeiro Na música É dura Flamboyant É muito mais bonito E eu não gostei Da segunda Nem da terceira De ele Veio pra casa E fiz essa segunda Era Felicidade Que acenava Pra mim Hoje A bandeira da saudade Banhada Ele tinha feito Uma outra letra Que dizia assim O lencinho É uma Uma bandeira molhada Feio, né? Bandeira molhada E eu Aí fiz assim Ela A felicidade Que ia Pra mim Hoje A bandeira da saudade Banhada Num pranto Banhada Num pranto Sem fim Aí disse Agora vou Agradar As crianças E peguei aquilo E peguei aquilo Boi, boi, boi Boi da cara preta E fez Com o lencinho Não dá pra enxugar E aí mudei Pra dar uma balançada Como o Tim Maia fez Tim Maia fez Não tem esse pedaço O genial música do Tim Maia Que ele fala Não, como é que é isso? A semana inteira Quero Como é que é? A semana inteira Vem aí esperando Pra te ver Isso aqui é Olha a cara dele E o que é que faz com ele Lembra disso? Isso são coisas populares Que você enfia No meio da música Então foi uma música Marqueteira Eu sem ter feito Nenhum estudo De marketing Aí trouxe as crianças Viram 37 crianças Da classe A De Petrópolis Cantores líricos Só cantavam Música sacra Agora você imagina O sacrifício Pra fazer Essas meninas Os meninos durinhos Entre 7 e 14 anos 37 Cantar o lencinho Em samba E o padre No estúdio Não rolava Aí eu falei Pro Miguel Miguel Tira o padre Do estúdio Vai mostrar pra ele A placa Que o Príncipe Charles Inaugurou aqui Porque a Odeon Era inglesa Ele inaugurou o estúdio Tinha a placa lá Aí o Miguel Foi mostrar As dependências Da Odeon E levou o padre Aí eu mandei Comprar 3 tortas De chocolate Bola de futebol Guaraná E Coca-Cola Espalhei no estúdio As crianças Ficaram suadas Jogaram futebol A bola batia No piano Da Madalena Talhaferro A maior pianista Do mundo A bola batia No piano As crianças Descontraram Quem é Flamengo Amanhã Quebra mais crianças Os caras vontas Vamos gravar agora Foi de cara Aí eu falei Você aí O mais compridinho Eu quero que a sua voz Sobre sempre Tá Então você vai fazer Aquele lencinho Vocês Trinta e seis Para Ele sobra Aquele lencinho Eu quero a sua voz Sobrando Sempre um pedacinho Pra dar aquela impressão De profundidade Aí trouxemos As Gatas E o Tri Esperança Pra dar um Colô Ficou agudo demais Ficou muito agudo O resultado Das vozes Aí trouxemos Um coro De mulheres Adultas Pra dar uma Engrossada No coro Pra não ficar Tão Infantil Bom 15 dias A máquina Chamada Ia Maiodeon Botou a música Em primeiro lugar Aquele 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 Maior Ah, entrei no trono Comigo Aquele Lencinho Que Você Deixou Vai, Wagner Um dos maiores Violonistas do Brasil Wagner Borrón Aquele Lencinho Aquele Lencinho Que Você Deixou É Um Pedacinho Da Saudade Que Ficou Era A felicidade Que Acenava Pra Mim Hoje É Bandeira Da Saudade Banhada Num Pranto Sem Fim O Lencinho Não Dá Pra Enxugar O Rio De Lágrimas Que Eu Tenho Pra Chorar Que Nasce Da Saudade Que Ficou No Seu Lugar Que Nasce Da Saudade Que Ficou No Seu Lugar Papari Paparão Essa música Venceu o carnaval Ela saiu do meio de ano Era o meu plano Que ela entrasse no carnaval Agora uma particularidade Minha gente Nenhum cantor brasileiro Gravava pro carnaval Tinha vergonha Era brega Um cantor considerado De meio de ano Gravar música de carnaval Era brega Entendeu? Mas a Bete Carvalho E o seu amigo aqui Sacaram Que você podia fazer Uma música de meio de ano Que fosse Tão sucesso Que penetrasse No carnaval Esse ano A Bete lançou Aquela do Coisinha do Pai Foi uma disputa Os dois Ganharam o carnaval Foram a música Mais tocada Naquele carnaval Agora Veja só Uma vez Conversando Com o Julio Iglesias Ele me perguntou Por que Que os cantores brasileiros Não gravavam Pro carnaval Ele achava Que o carnaval Era uma festa Que uma música De sucesso Tocava em quatro dias Duas mil vezes No Brasil Em todos os salões Em todas as camadas Sociais e etárias Ele percebeu isso E perguntou Por que Que eles não gravam Pro carnaval Por que Que o Roberto Carlos Não grava música Pro carnaval Por que Que fulano Não grava música Pro carnaval Como fazia Orlando Silva Ou Jardineira Porque Orlando Silva Era o Roberto Carlos Da década De 40 50 E ele gravou Pro carnaval Mas a gravadora Achou Que não devia Gravar E não lançou A música Mas a música Tocou Era assim Ah meu Tem uma marcha Quem procurar No repertório Do Julio Iglesias Vai achar Ele cantando Em português Uma música De carnaval Uma marcha De carnaval Mas a gravadora Achou Que o carnaval Ia empanar O brilho dele Como cantor romântico Escondeu a música Ah Eu não sou Um sambista Não sou Um cantor Um compositor romântico Eu sou Um generalista Eu não vou dizer Versátil E eclético Não Eu sou um generalista Porque eu cresci Numa rádio Ouvindo Uma rádio Que era generalista Ontem Conversando com você Eu te disse Citei o Orlando Silva Que eu citei agora Que Orlando Silva Era o maior cantor Do Brasil Era o cantor Das multidões Era o slogan dele O cantor Das multidões Ele gravou Um Fox Nada além Nada além De uma ilusão Música Música Do Mario Lago É um Fox Que é um ritmo americano Gravou O jardineira Porque estás Tão triste Para o carnaval Gravou um samba Meu consolo É você Meu bem querer Eu explico o porquê Patucada E gravou Tu és divina E graciosa Estátua Que era a praia dele Valsa Então os cantores Não eram segmentados Cantor Era cantor Eu quando Fazia música Quando era menino Eu fazia Marcha de calabó Eu fazia hino Eu fazia samba Eu fazia bolero Eu não sou Um especialista Eu sou especialista Em ser generalista Entendeu? Envelhecer 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 é isso Que você vê Estou aqui Com as minhas pernas Dormentes Não estou mais Sentindo o chão Tive que operar A coluna O médico Botou quatro Parafusos Na minha coluna Hein? Tem Primeiro Falar o que quer Por exemplo Nunca contei A história Dos amantes Porque eu tinha Eu tinha Milindres De não ser Simpático Ou agradável Ao Miguel Propos Que sugeriu Que o outro Entrasse na parceria E o Augusto César Hoje eu tenho que dizer É a verdade E outra coisa Eu acho que essa música Nem é do Sidney E da Conceição Acho que essa música Era só do Lourenço Porque eu sei O jeito A pegada Do Sidney Não era a pegada dele Primeiro que ele não sabia Tocar violão Essa música tem Amoria para quem Toca violão Para mim A música é só Do menino Mas sabe que o menino Que hoje é um coroa Lourenço Cavalcante Ele é espírito Ele é tão ético Que ele não fala nada Como é que é? Sugere aí Wagner Que tal Tentação de Malandro? Ah, música Ah, sim Grande ideia do Wagner Eu acabei de lançar A pandemia Cortou barato Um CD Ou um álbum Minha filha Diz que eu vou falar Um álbum Minha filha Bianca Trabalha comigo Na minha produção Ela Pai, não é mais CD Agora é álbum Então eu gravei um álbum Com sete músicas inéditas Numa faixa Eu canto com Zeca Pagodinho E Zeca Baleiro A outra faixa Eu canto com Alcione E Diogo Nogueira A outra faixa Eu canto com Xande de Pilares A outra faixa Eu canto com Péricles A outra Eu canto com Monarco da Portela Que é o presidente De honra Da minha escola De onde eu sou Benemérito Hoje sou da Velha Guarda Perguntei para o presidente Por que sou da Velha Guarda? E A outra faixa Eu canto com Toninho Gerais Que é um grande compositor Muito conhecido Nas rodas de samba E a outra faixa Nada mais Nada menos Que com Demônios da Garoa Meus amigos Há mais de 40 anos Não, eu vou mandar O samba de breque Por que que eu vou mandar O samba de breque? Que eu gravei com Zeca Baleiro E Zeca Pagodinho Porque este samba Não é meu Este samba É do meu pai E ele cantava Tanto esse samba Para mim Eu tinha 7, 8 anos Que eu decorei Quando ele morreu Eu sabia o repertório Dele todo decorado E as valsas Que ele cantava Até gravei um CD Com valsas Lábios que beijei Que eu ouvi ele cantar E decorei Então Meu pai Deixou de ser Um compositor inédito Ele morreu em 55 Você faz as contas E eu gravei Esse samba de breque Esse samba de breque É uma coisa Que se voltasse hoje Faria sucesso Olha só Tentação de malandro Tem lá no novo Uma mulher que eu gosto Por quem eu vivo Muito apaixonado Tenho vontade De falar com ela Mas tenho medo De dar golpe errado O dono dela Dizem que é malandro Malandro muito respeitado Se ele me pega Me mete a navangalhar O meu chapenguel de palha Fica amarrotado Já me disseram Que este malandro Não tem coração Sou obrigado a me agarrar com ele E na unha dele Eu não vou dar tostão Eu vou servir de pontilhão Comigo não Mas imagine que situação Se ele me mata Eu vou prosseguir mitério Se eu mato ele Eu vou pra detenção Eu acho bom Largar de mão Comigo não Parece até odiar Essa mulher Que vive me tentando Pouco a pouco Eu vou me apaixonando E na unha dele Eu acabo apanhando E depois fico me queixando E vou para o disquitrito O seu delega Não me dá razão Você moliu Com a mulher do outro Você merece mesmo É dormir no cantão Me chama logo Prontidão Comigo não E manda me prender Pega esse cara E taca no xadrez Toma sessão De bolacha nele E deixa ele de molho Até o fim do mês Se ele gostar Fica freguês Eu vou pra tentar Até o fim do mês